Hoje a gente fala do apóstrofo S Atendendo a pedidos daqui do canal, hoje o vídeo é sobre o motivo da gente usar o apóstrofo S em inglês Primeira coisa, que é importante, em português isso se fala apóstrofo e não apóstrofe Eu descobri recentemente Em inglês a gente fala apóstrofe e em português a gente fala apóstrofo Ele aparece em vários momentos, é aquela virgulazinha voadora ali que vem em cima das letras O motivo que a gente vai falar hoje de a gente utilizar o apóstrofo S em inglês é pra falar de posse É uma coisa que confunde bastante quem tá aprendendo, quem fala português principalmente Porque a ideia do apóstrofo S, ele vai entrar pra falar como se fosse do Então, o carro do meu amigo A casa da minha mãe Ele serve pra fazer esse uso, né? Só que o apóstrofo S parece com a contração do verbo is Então quando a gente tá usando he is happy A gente pode também fazer um apóstrofo S pra fazer essa contração Então não confunda O que a gente tá falando hoje é só pra falar de posse Eles tem a mesma cara, tem o mesmo look, né? Aquela virgulazinha e o S depois Mas a gente vai falar hoje só das que falam de posse, não tem nada a ver com o verbo to be, não tem nada a ver com o verbo is, ok? Como que a gente forma a estrutura pra falar de posse? A gente vai fazer um invertido do português Você vai pegar como se fosse em português e vai fazer assim Calma que eu explico Se eu for falar o carro do meu amigo, a gente começaria em português com o carro, certo? O carro do meu amigo Em inglês a gente vai começar com o amigo Yes! Então vai ficar algo como my friend's car My friend's car Então a gente pega primeiro quem possui Quem é o dono da coisa Depois o apóstrofo S E depois a coisa que essa pessoa possui Então fica meio que diferente do português Por isso que confunde mesmo Por isso que é diferente do que a gente faz em português Então é uma coisa pra se estudar E pra treinar bastante Outra coisa Quando essa coisa que vem no comecinho da estrutura Por exemplo, my friend's For uma coisa no plural Então, por exemplo Os carros dos meus amigos Meus amigos são vários Aí a gente não vai colocar o S Porque já vai tá terminando com S o my friend's Então aí vai ficar desse jeitinho aqui A pronúncia é a mesma My friend's cars Que tá tudo no plural Mas a gente termina a palavra só com o apóstrofozinho Porque a frase, a palavra já tem o S no final Então isso na verdade é só uma convenção da escrita Toda vez que termina alguma coisa com S A gente não põe mais o apóstrofe S Só o apóstrofe I Não muda muito na pronúncia do que a gente fala Mas na escrita mesmo Compare esses dois jeitos aqui No singular e no plural É pra treinar Vale a pena fazer bastante frase Assim, várias frases usando isso no seu caderninho de estudo Acho que é uma coisa que demora um pouco pra gente se acostumar Porque é totalmente o oposto do português Mas aparece demais A gente acaba não usando tanto aquele O Pra falar D É muito mais comum você ouvir my friend's car Do que the car of my friends Não é usual, não é tão comum Então pode ser que você precise treinar mais esse apóstrofe S Tá bom? Aproveite bastante Curta o vídeo se você gostou do conteúdo E deixe seu comentário pedindo coisas que você quer ver aqui no canal Assine Ative aquele sininho pra você receber os e-mails Do que a gente tá fazendo aqui no canal And bye! Expression of the day E a Expression of the day de hoje Usa o apóstrofo S pra falar de posse Usa exatamente o que a gente viu nesse vídeo de hoje A expressão de hoje é The devil's advocate The devil's advocate É uma expressão muito parecida com o português A gente tem essa expressão no português também É o advogado do diabo A pessoa que tem que fazer o papel do contraponto Ou do outro argumento Então às vezes você tá decidido De fazer alguma coisa E aí vem aquele seu amigo e fala Mas você não acha que... Ele tem que fazer o papel do devil's advocate Do advogado do diabo Você pode usar numa frase mais ou menos assim I have to play the devil's advocate And say why you shouldn't go to the party Eu tenho que fazer o papel do advogado do diabo E dizer por que eu acho que você não devia ir naquela festa Vai que tem alguma coisa que vai acontecer Alguma treta Então fica aí esse exemplo de mais uma Expression of the Day Que tem esse apóstrofo S Espero que você tenha gostado And bye! Tchau! 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 Tchau!